Boa tarde pessoal, do Zé Roque. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui, vou mostrar para vocês hoje que eu fico trabalhando aqui, vocês que eu vou comer, e agora eu vou ir lá cortar uns cachos de banana que eu encontrei lá, e eu estou preparando ali para plantar o milho, a gente comeu um milho verde, um coral né, e aí depois eu vou mostrar para vocês lá no fogão de lenha a gente fazendo, tá bom, as crianças lá, a família lá, aí eu vou mostrar para vocês, tá, agora eu estou indo lá. Vai acabar bastante, bastante cova aqui, né, de outros maizinhos você acha que vai caber mais de 100 covas, né, até ali em cima, olha lá, vou tirar essa cama também, vou mudar no outro lugar, ali ó, até naquela, naquela, naquela lugar, foca ali para eles, foca lá. Aliás, até naquela perto da hortinha, eu vou liderar lá e vou fazer as covas, essa cana aqui ó, eu vou mudar lá para cima, vou mudar essa cana lá, é outro lugar lá em cima que dá para pôr, e aí vai dar, vai dar certo. A caneta aqui gente, aí ó, ó, vendo aqui, é a caneta que eu estava, estava usando aqui ó, como é que ela é, é linda, ó, olha só, a minha esposa não gosta que bate, essa, dói do ouvido dela, ó, vendo, isso aqui é a caneta, isso aqui é, é o que deu, é, deu pib para o Brasil, há muito tempo, né, e continua dando, né, e aí, deixa aí, está vendo ali, agora está chegando já, está aproximando, aqui é bastante fácil, isso aqui não está muito bom ainda, aqui dá para ver, ó, aqui tem um pangirinho, aqui tem outro pangirinho, E aí tem outro, tem um grinho, aí tem um lão, tem um lão, né? Vamos ver se fosse o seu patinho, ali. Apla, ela virou, tem um, né? Ele cabe o que fica muito. Aí, a patinho, ali tem um, ó. Vamos lá. 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 Onde vai mudar. Vamos lá. e aí a abóbora a gente planta aqui perto disso aqui ó, aí ela vai, a gente faz a cova, ela vai crescer logo em cima dessa aldeira, essa aldeira vai apodrecendo, serve de esteco, e também vai ser a mesma coisa quando eu estiver plantando aqui, vou fazer outro vídeo pra vocês, tá? então é isso aí, se vocês gostaram, se vocês, se vocês gostarem do vídeo deixa o seu gostei ainda, se inscreva no canal, canal do Zé Rock, canal de oração e bem-estar em família aquilo que é bom, né? Nós mostramos para que as pessoas fiquem animadas, em nome do Senhor Jesus, amém